Então, crianças, continuando aqui com a nossa atividade de hoje, da sexta-feira, produção de texto. E lá no livro de produção do texto, o que vocês vão pegar? Vocês vão pegar esse livro aqui, ó, que tá aí na casa de vocês, tá certo? E nós vamos abrir a página 25. Lá na página 25, criança, ele tá falando sobre uma receita culinária. Vocês já ouviram falar receita culinária? Já? Alguém já sabe fazer um bolo ou uma sobremesa, sabe? Então, se você soubesse uma receita, manda pra tia, tá? Pra tia aprender, tá certo? Então, aqui, ó, quem sabe fazer um mousse? Pra você fazer um mousse, você precisa ter uma receita e naquela receita está falando de alguns ingredientes que você vai utilizar para você fazer aquela receita, né? Pode ser receita de um bolo, pode ser a receita de uma torta ou de um sorvete, tá certo? Então, você precisa saber quais são os ingredientes que você vai utilizar, a quantidade, tá bom? Pra gente poder fazer essa atividade. Então, aí, na página 25, essa menina, ela fez aí um bolo, não foi? E o que foi que ela precisou? Então, vamos ver aí, ó. Um dos doces favoritos de Nina é a paçoca. Ela ouviu dizer que é muito fácil fazer. Então, pesquisou a receita na internet, veja a receita que ela encontrou. Olha, criança, ela fez assim, ela fez aí um bolo de paçoca, né? Pensei que gostei de chocolate, meu amor, de paçoca. Então, os ingredientes, né? O ingrediente que ela precisou foi 500 gramas de amendoim torrado, doído, sem a pele, né? Aquele amendoim que quando você descasca parece um carocinho de feijão, né? Um grão de feijão. Um pacote de biscoito, tipo de amazena ou maria. Uma lata de leite condensado. Então, ela precisou de três ingredientes para poder realizar esse bolo de paçoca. Aí depois, também abaixo, tem ela ensinando como foi que ela preparou. Como é que a gente deve preparar até chegar no ponto de saborear, tá? Então, eu quero saber se você conhece uma receita. Se você não conhece, pergunte para a mamãe. Que com certeza a mamãe deve saber. Deve conhecer uma receita deliciosa de algum bolo. Ou de algum sorvete, algum pudim, né? Que é uma delícia. Que a mamãe faz em casa, da sua avó. Então, você vai aí procurar a sua receita, da sua sobremesa preferida, certo? Não esqueça de colocar a data na página, tá bom? E seu nome. Depois, lá na página 26, agora é sua vez. Aí, crianças, você vai ver aí, tem alguns alimentos deliciosos. Outros, tudo que tem aí é gostoso. Não podemos dizer que não, né? A coxinha é gostosa, o sanduíche é gostoso, a salada de fruta é mais gostosa ainda. Gostosa, pipoca, milkshake, brigadeiro, pizza. Então, aqui só tem o quê? Coisas gostosa. Então, você vai fazer o quê? Tem os desenhos e tem o círculo em cada desenho. Então, você vai olhar ao lado, tem o número 1 ao número 7. E tem o nome de cada um deles. Aí, você vai associar cada um à sua receita, certo? Então, você vai numerar aí, cada um tem o sanduíche, né? O sanduíche misto, salada de fruta, milkshake de morango, coxinha, brigadeiro, hipoca de caramelo e mini pizza. Então, você vai colocar cada número na sua palavra correta. Depois, na questão 2, encontra no diagrama, nomes de receitas no quadro. Aí, tem o nome das receitas e você vai procurar nesse diagrama, essas palavras que estão ao lado desse quadrinho. Na questão 27, essa aqui também é muito fácil. Você vai acompanhar a leitura dessa receita e depois você vai responder as perguntas. Sorvete é fácil. Aí, eu usei ingredientes para você poder fazer o seu sorvete. Uma lata de leite condensada, uma lata de creme de leite, um pacote de gelatina de sabor à sua preferência, né? Pode ser de morango, ou de abacaxi, ou de uva. O sabor que você preferir. Aí, tem aqui, ó, o modo de fazer. Aí, tá ensinando como é que você vai fazer o seu sorvete de gelatina. Então, crianças, vocês em casa, vocês têm 6 aninhos e vocês vão pedir à mamãe ou ao seu papai também, né? Se puder ajudar para auxiliar você aí a preparar o seu sorvete, tá bom? Então, eu vou querer que vocês preparem o seu sorvete, cada um. E na próxima aula, na segunda-feira, vai ser bem legal, né? Porque na segunda-feira, eu vou querer ver o sorvete de vocês. Então, vai ser bacana. Por quê? Porque vai ser dois dias, o sábado e o domingo. Vai dar tempo esse sorvete aí, ó, gelar, ficar bem gelado. E na segunda-feira, você mostrar para mim. Combinado? Aí, depois, vai realizar a questão do item A, questão do item B, questão do item C, o item D e o item E. Muito fácil essa atividade para vocês. Porque vocês são crianças do quê, ó? 10. Muito inteligente, tá certo? E na página 28, vocês vão pesquisar uma receita, né? Aí, depois, você vai colocar aqui abaixo, tá certo? Então, faça a atividade. Tá muito bacana. Prepare aí o seu sorvete delicioso, que na segunda-feira eu vou querer ver, tá certo? Eu vou saber quem foi que realizou. Porque quem realizou vai me mostrar, né? Na segunda. E quem não realizou, já vai ficar muito triste, tá? Mas eu acredito, crianças, que dá para você fazer. Porque é muito fácil. Vocês vão precisar de três ingredientes, tá? Três só. É uma lata de leite condensado, uma lata de creme de leite e um pacote de gelatina. Muito fácil, muito simples de preparar, certo? Então, vamos lá. Cada um fazendo a sua sobremesa. E na segunda-feira eu quero ver a sobremesa de quem já está prontinha, tá? Então, agora a gente vai para a nossa atividade de arte.